E estamos de volta com a presença do Dr. Frederico Brandão, que está esclarecendo dúvidas importantíssimas sobre doação de sangue. Dr. Frederico, vamos agora aos mitos e verdades. Um bate-bola rapidinho. Existe algum risco na doação? Não, não existe nenhum risco para doação de sangue, porque todo material utilizado é descartável, é utilizado uma única vez, e isso não coloca o doador em risco. Doar sangue engorda ou faz emagrecer? Doar sangue não provoca nenhuma das duas coisas, não engorda nem emagrece, desde que você observa os intervalos que a gente colocou, de dois meses para os homens e três meses para a mulher, não causa nenhum problema para a sua saúde. Doar sangue, engrossa ou afina o sangue? Não engrossa nem afina. Quem fez tatuagem pode doar sangue? A pessoa que fez tatuagem só pode doar sangue um ano após a realização da tatuagem. E quem tomou vacina para a hepatite B? Pode doar? Existem inúmeras vacinas. Cada vacina tem um período de impedimento. Então, para a hepatite B são 30 dias. A vacina da gripe também 30 dias. A mulher pode doar sangue enquanto estiver no período menstrual? Pode doar. O uso de medicamento pode impedir a doação de sangue? Aí cada medicamento tem que ser analisado, né? Porque alguns impedem, outros não. E quem está fazendo regime ou dieta para emagrecer? Pode doar sangue, doutor? Olha, a dieta sob orientação de um profissional, né? De saúde, não teria nenhum problema. Agora, existem algumas dietas que colocam a pessoa em risco, né? Às vezes desenvolve até anemia. Então, esses casos também a gente não deixa doar para a proteção da saúde do próprio doador. Muito obrigado pela sua presença, doutor Frederico. E eu gostaria de passar aqui o endereço do Hemonúcleo de Sorocaba, CHS, na Avenida Comendador Pereira Inácio, 364 Vergueiro, Sorocaba. O telefone é 3232-9122-3332-9466. De segunda a sábado, das 7h30 às 12h30. Eu tenho certeza que foi muito importante esses esclarecimentos sobre essa importante ação humana que é a doar sangue. E eu queria chamar agora a nossa querida Evelyn para dar um recadinho para vocês. Você já pensou em alguma maneira de deixar o visual do seu quarto mais original? Então saiba que basta ter um pouco de criatividade para que o seu ambiente perfeito se torne personalizado. Os adesivos decorativos estão conquistando designers de todo o país. São uma ótima opção para quem não quer ter gastos com tintas, nem fazer aquela bagunça na hora de pintar as paredes. Os adesivos podem ser encontrados em vários formatos e estampas, como as florais, os tribais, as figuras temáticas, entre outras. Para quem gosta de algo mais exclusivo, algumas lojas criam adesivos personalizados, com a estampa que o cliente desejar. Tudo para atender o público mais exigente. Exclusivo ou não, eles dão um toque muito especial, podendo ser aplicados em paredes, objetos, vidros e até mesmo no imóvel. Sua versatilidade permite que os adesivos sejam facilmente removidos e substituídos por estampas novas. Se inspire com as dicas dessa semana. Explore a sua imaginação e crie ambientes acolhedores e divertidos que se adaptem ao seu gosto. E estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Que bom poder estar aqui de novo com vocês. É muito bom. Desfrutaram entre nós aqui, inclusive com essa equipe maravilhosa. A Regina, nossa produtora, que está sempre recebendo nossos convidados com o maior carinho, com gala. Regina, você é muito chique, querida. E tenho a dizer também que eu adoro o cabelo e a maquiagem que a Regina Carol Miguel sempre me proporciona aqui no nosso programa. Agradecer ao nosso fotógrafo talentosíssimo, o João Rampim, que sempre acompanha as nossas jornadas. E eu queria agradecer também, mandar um beijo pro pessoal da Meiruxa, que hoje está me produzindo. Especialmente, é um dia especial que está me produzindo pela Meiruxa. E dizer também o seguinte, eu queria mandar um beijo muito especial às pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Necessitando, gente, da doação de sangue. E isso é uma coisa que depende da gente. Eu mesma perguntei pro Dr. Frederico aqui nos bastidores do nosso programa sobre hepatite. Eu tive hepatite quando eu era adolescente. E ele me disse o seguinte, que geralmente crianças e adolescentes, quando contraem hepatite, geralmente é hepatite A. E essa hepatite, gente, não tem problema nenhum. Nós estamos liberados pra doar sangue. É uma coisa que eu não sabia e quero passar essa informação pra vocês. Tá? Isso é muito importante. Agora, quem ama realmente vai doar sangue. Porque a vida depende de nós. E se a vida depende da gente, esse é o maior arco de amor que a gente pode dar pro nosso próximo. Tá? Pense nisso. Essa é a nossa mensagem. Da Recreduções e do programa Entre Nós. Estão arraigados nessa campanha. Porque, gente, a humanidade não pode esquecer nunca da própria existência. Até lá. Um beijo pra todos. Estamos de volta aqui com o Dr. Frederico Brandão. Vendo novo. Eu sou do rato. Vendo. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? Ai, desculpa! Vamos lá. Tá legal. Pra hepatite B. Quanto tempo depois pode tomar ação? Desculpa, errado. Do lado. Tomar ação é ótimo. Tomar ação é só. Olha o soco na orelha. Tá tudo certo. Vamos lá. Solidariedade. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. O que é isso?